Deputado, tem um fato que me chama a atenção em 2019, e se trata então de uma questão de sua participação como presidente da CCJ. Está no Correio Brasiliense, ele disse assim, protestou, vice-líder, claramente desconcertado, Francisquine disparou. Você é chata demais, deputada, por favor, exclamou. Nesse momento, o presidente da sessão perdeu o controle e começou uma gritaria. O senhor está hoje na União Brasil, e na União Brasil, um outro deputado, o Mamãe Falei, também teve um comportamento machista. Qual é a diferença entre o senhor e o deputado Doval? O meu, na verdade, não foi um comportamento machista. A deputada Maria do Rosário é uma deputada que eu respeito a pauta dela. Ela foi eleita por essa pauta e eu respeito o eleitor. No entanto, dentro das sessões que a gente toca lá no Congresso e nas comissões, muitas vezes, ela acaba sendo desse respeitosa. E, na verdade, ela queria passar na frente de um colega dela, do PT, que tinha lugar de fala. Ele já tinha pedido antes a palavra. Ela começou a gritar na sessão e eu apenas pedi que ela se acalmasse. Só que as minhas sessões na CCJ duravam de sete a oito horas por dia. Eu tocava sessão terça, quarta e quinta. Eu praticamente não tinha vida, ficava só tocando sessão. Então, chega uma hora. Se você pegar uma sessão de oito horas e eu bater no boca com ela dois minutos, não pode levar com um referencial para o ano inteiro. Mas era por causa disso mesmo. O deputado Maria do Rosário, às vezes, ela extrapolava. A Maria do Rosário é uma quando você conversa com ela pessoalmente e outra quando bota um microfone e uma câmera na frente dela. Então, infelizmente, foi isso. Mas não é questão de machismo, não. E qual é a diferença com o Duval? Eu acredito que o Duval se excedeu demais. Falou besteira. Ele, muitas vezes, eu acho que ele misturou a questão da representatividade dele como mandato, como um deputado estadual. E brincadeiras inoportunas, falas horríveis, expressões totalmente atípicas. Atípicas, assim, mas não tem nada a ver comigo. Eu, na verdade, apenas pedi para a deputada Maria do Rosário respeitar o seu colega, até mesmo de partido, porque a fala era dele naquele momento. Então, não tem nada de machismo nisso, não.